em cinco segundos, Jornal Mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró! Bom dia, segunda feira, quinze de março de dois mil e vinte e um, está no ar, edição de número onze do Jornal Mais Mossoró. Com a apresentação de Fábio Oliveira e Luna Bianca. Bueiros do Abolição três passam por limpeza para evitar alagamentos. Prefeitura debate com setor produtivo, medidas de combate a covid e funcionamento do comércio. Mais Mossoró! O programa Mossoró Limpa chegou a Abolição três. Entre outras ações está a limpeza dos bueiros visando evitar alagamentos nas vias do bairro. Confira na reportagem de Tiago Braga. A Secretaria de Infraestrutura realiza serviços no bairro Abolição três. As equipes trabalham em limpeza de canteiros e desobstrução de córrego localizado nas imediações da Avenida Abel Coelho. O serralheiro Jailson Silva, que trabalha em comércio localizado na Avenida Abel Coelho há mais de vinte anos, relata os transtornos em períodos chuvosos. Rapaz, quando a chuva aqui realmente é um verdadeiro transtorno, porque aqui fica tudo alagado, alagado mesmo. Passa ninguém, nem pro lado nem pro outro. E principalmente aqui na pista que é chuva por cima, cobre tudo, cobre tudo mesmo. Agora vai ser uma boa, uma maravilha, né? Nunca fizeram e fazendo agora vai ser bom, graças a Deus. Vai ser muito bom, né? Espero que continue assim. O trabalho integra o mutirão Mossoró Limpa, uma verdadeira força-tarefa do município que vem passando por vários bairros de Mossoró, inclusive comunidades da zona rural, com recuperação de estradas vicinais. A Prefeitura amplia o combate à pandemia com ações concretas para conter a doença por toda a cidade. Todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a redução dos casos, sem prejudicar a economia e o sustento de quem precisa trabalhar. Mas só vamos conseguir com a sua ajuda. Por isso, faça a sua parte. Siga todas as recomendações e ajude Mossoró a vencer a pandemia. Prefeitura de Mossoró. Mais Mossoró! Na semana que passou, a Prefeitura recebeu representantes do setor produtivo para debater a elaboração de um novo decreto sobre o funcionamento do comércio. O repórter de Neisson Severiano acompanhou a reunião. A Prefeitura de Mossoró se reuniu com representantes do comércio da cidade nesta quinta-feira. As entidades comerciais entregaram uma série de recomendações de controle da Covid-19 que podem combater a propagação do novo coronavírus e ao mesmo tempo reduzir os impactos econômicos nos estabelecimentos comerciais, garantindo a preservação de emprego. Estênio Max, presidente da CDL Mossoró, explicou as medidas recomendadas pelo setor produtivo. Pegamos o decreto atual do prefeito, que é o fechamento do comércio às 22 horas. Inserimos dentro desse decreto um termo de responsabilidade que será assinado pelos proprietários dos estabelecimentos, onde ele adere e tem a ciência que tem horário de abrir. Estamos propondo que a abertura fique às 10 horas, mas que se institua a lei seca, a venda de bebida alcoólica, tanto em bares e restaurantes como supermercado, já a partir das 20 horas, 22 horas, 20 horas até as 6 da manhã e no domingo o dia inteiro. O presidente do Cinde Lojas, Mossoró, Michelson Frota, ressaltou que o setor comercial colaborará com medidas mais eficientes de controle da Covid-19 dentro da realidade local. Nós fizemos, foi pegar a pauta que já existia de um decreto muito bem elaborado, disse de passagem, pelo comitê da Prefeitura Municipal, em entendimento e conflito com o estadual, pegamos um resumo disso aí, onde a gente acha que o objetivo da não aglomeração será o objetivo de pauta principal para poder manter algumas empresas desde o Pico da Pequena, Grande e Viva. O prefeito Alisson Bezerra encaminhou a carta com recomendações para o governo do estado com o objetivo do consenso nos decretos de prevenção da Covid-19 do estado e do município. Qual é aqui a nossa ideia? Apresentar essas pautas, apresentar aqui essas demandas para o governo do estado, o governo do estado vai avaliar, então o governo do estado vai ser sensível a essa questão e a gente pode, se Deus quiser, buscar ser referência no combate a essa pandemia, salvando vidas e preservando empregos. O diálogo com a sociedade será mantido pela Prefeitura de Mossoró antes de elaborar e adotar novas medidas restritivas de controle da Covid-19. A edição desta segunda-feira do Mais Mossoró fica por aqui. A produção é da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Mossoró. Acesse nossas redes sociais e tenha mais informações. Boa semana a todos e até amanhã. Você ouviu mais Mossoró, o seu boletim diário com as principais notícias do município. Você bem informado, sempre.